Ora, boas pessoal, aqui é o Falo Morales e sejam bem vindos a mais um vídeo e estamos aqui para mais um episódio de H1Z1 King of the Kill Pois é mano, depois eu descobri que o jogo saiu agora com alguns updates novos, alguns como armas novas e assim Então eu decidi trazer o jogo aqui ao canal outra vez só para vermos então as novidades que o jogo traz aqui para nós Vamos então começar uma partidazinha Eu sei que o update trouxe uma arma nova e as físicas alteraram, as físicas disparam Vamos então ver o que é que trouxe mais de novo Aqui, o H1Z1 Tá aqui, bora Tentar que ir ali naquela urbanização Oi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar entrar aqui naquela urbanização Isto é tipo um circo, esta parte não existia antes, acho eu, pelo menos se existia eu não me lembro Se esta parte existia eu não me lembro Se esta parte existia eu não me lembro Se esta parte existia eu não me lembro Menor isto que nada Uma mola arti Vamos lá Apenas minhas transformações Bom Vamos lá Vamos lá, vamos lá Alguém já me repulsou o core Tinha aqui um carro e eu nem sabia Bota bota Ainda anda aqui meio perdido Isto não preciso isto não A AR está mais fixe Agora não sei essa a capa também está fixe Pá em termos de loot estamos aqui com um bom loot para já Não quero nada disso, cardect tape Posso já fazer chorar de dia estas coisas E cafetar bandages Deixa eu ver aqui no mapa Ui Tenho aqui para É Estou só aqui no instante ver aqui o resto Não tenho mais loot aqui Ativo aqui Pá vamos lá vamos Por ai é que é por onde eu tenho que ir Deixe-me só fazer aqui E agora vou fazer um colete Já equipei Vou fazer aqui umas bandas Vamos lá ver se eu consigo fazer mais Não consigo Preciso de duct tape Ora bem eu tenho que ir para E Para East Depois das botas Vamos lá ver se não morro Porque se não Já não estou habituado Nem sei como é que estão agora as fisicas Ainda por que estou aqui a correr em campo aberto feito de um desgraçado A luta eu acho que estou até com luta mais ou menos Vou dar aqui um solto neste acampamento Assim muito rápido É ué é isso É ué é isso Ora bem Vou fazer mais um colete de Splend 30 segundos para ir para zona safe Deixa eu ver Vamos ver Vamos ter que lhe dar a sola Agora é só correr Senão Era fixe encontrar aí um carro Já estou por ai a libertar gás com força Ainda estou tão longe em G4 Ainda estou tão longe em G4 Tenho que ir para H É Espera até clorrasse para que algum carro Tem aqui alguém Vamos lá ver como é que isto corre Eu sei que tem para aqui alguém Tem um quadro ali em baixo Só que eu não tenho, nem sequer tenho coisa Tenho chaves, provavelmente não vai ter chaves Vou lembrar um tempo do caralho a apanhá-lo Faltam dois quadrados ainda, estou em F Olha ali para arrondar Aí está Primeiro aquilo As físicas agora estão mais fixas Esta mira grande é que não há nada fixe E o quadro está a ver Isto por isto Um texto fora Ora bem, temos aqui isto, não só existe para nada Gasolina Vamos lá para carregar mais Estou muito lento, antigamente era muito má rápido Temos que ir para aí Vamos lá para aí Já matamos um, já não é mal É que até cortei, acho que até está fixe E aqui, já E aqui, já E aí E aí Agora vai para aí E 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 aí Deixa o quadro. Será que vai jambi tentar limpar o selo? Yes Agora vamos ver se eu consigo Está lá em baixo cabrão Então eu vou colocar uma beleza Eu vou colocar o escureter Vou colocar o escureter Às vezes as chicas Vou colocar o escureter Vou colocar o escureter moda Colocando Venha Nicolta. o gai está lá Agora se calhar vou levar o carro, está tudo fudido mas, pode ser que nos dê jeito bota Ok bora lá Ainda tem que ir mais para ir Ok Não quero ver se ninguém me apanha no back Tem que ir mais para ir E aí 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 . . . 64, eu estava a suor Pois é pessoal, este episódio vai terminar por aqui Matamos um gajo, ditamos outro, outros dois Pai, acho que não ficamos mal, ficamos em décimo lugar Para um regresso assim Já há muito tempo, acho que até foi fixe Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele likezinho Subscrevam o canal e já sabem Não percam o próximo episódio, porque também não, um abraço E até à próxima